Olá, malta! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-os, finalmente, as compras que eu fiz nos saltos, que eu sei que vocês estão curiosos. E então, eu acho que este ano foi o ano onde eu comprei mais coisas nos saltos. Se me dissessem isto, tipo, há duas semanas atrás, eu jamais iria acreditar. Porque eu fui várias e várias vezes aos saltos e não comprei absolutamente nada. Eu ia, eu entrava em tudo o que era loja e parecia que nada me chamava a atenção. E depois, assim, num belo final da dia, eu fui ao shopping e comprei, tipo, praticamente tudo o que vos vou mostrar, excepto uma outra peça. Mas, gente, antes de começarmos com este vídeo, vocês já sabem, deixem desde já o vosso like aqui embaixo, se inscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações. Não se esqueçam de me passar lá no Instagram e seguirem por lá. O meu nome do utilizador é Joana Gentil e sigam-me também pelo TikTok. E agora sim, sem mais demoras, bora começar com este vídeo. Eu diria que, se calhar, 70% das coisas que eu comprei são da Zara. O que, para mim, não é normal. Porque, antes destas compras na Zara, eu não me lembro da última... Aliás, lembro-me, foi uma camisola que toda a gente utilizava. Lembram-se aquela preta, esmetinha ao corpo, com uma mini gola e com uns botões dourados? Essa tinha sido a última peça que eu acho que comprei na Zara, antes destes chaldos. E isso já foi quase há um ano. Então, a primeira coisa que eu comprei na Zara, eu lembro-me que custou de 7,99€, mas já não tenho etiqueta, porque eu já a utilizei. E isto foi antes de eu ir naquele dia e comprar tudo. Foi, na verdade, a única coisa que eu tinha comprado nos chaldos até então, até esse dia. Foram estas calças aqui, que são umas calças com um estilo cargo, que eu, by the way, ando completamente apaixonada por este tipo de calças, assim, mais largas, são mais confortáveis. E eu gosto muito delas, porque elas têm este material tipo cetim. E a cetim... Eu acho que isto é tipo cetim. Vocês não sei se lembram de eu ter mostrado umas da Primark muito semelhantes. Só que, aquilo foi a loucura. Eu comprei um tamanho que não me servia. Eram muito grandes para mim. E eu fui trocar e já não havia outras, não é? Porque eu nem sequer tinha comprado cá em Coimbra, é na altura. Então, quando vi estas na Primark, eu pensei... Oh, meu Deus! Eu estou parecidas com aquelas da Primark. Não! Quando eu vi estas na Zara, pensei que eram muito parecidas com as da Primark, que eu amei. Então, comprei estas aqui na Zara. Utilizei-as na noite da passagem de ano. Elas também traziam um cinto. Se bem que eu ainda não as utilizei com este cinto, mas sim, com os meus cintos. Já as utilizei montes de vezes. Eu comprei num tamanho M. Na verdade, não foi a melhor escolha, porque elas são um bocadinho largas, mesmo assim. Eu devia ter optado por um S, mas como eu sou uma pessoa impaciente, eu quis utilizá-las logo na passagem de ano. Eu arranquei a etiqueta e fiquei com o M. Caguei. Eu ando mesmo muito fã de roupa mais larga, para me sentir totalmente confortável. E tenho gostado muito de utilizar, assim, suetes bem largas. E vi esta aqui na Zara, que eu adorei. Ela custou-me 12,99€ e custava 22. Eu comprei num tamanho S. Ela é mesmo assim, é mesmo super oversize. Tem um carapuço também gigante. Eu gostei muito, muito dela. Ela não é tão comprida quanto eu gostaria, porque eu gostava que ela fosse um bocadinho mais comprida, para poder utilizar umas meias, umas botas e não estar preocupada. Aqui não, tenho que utilizar mesmo uma saia ou um calção por baixo, porque senão ela fica demasiado curta. Mas eu gosto muito dela na mesma, porque é daquele tipo de coisas, como eu vos digo, que eu ando a utilizar. Para além disso, ela não tem aquele elástico no fundo e são raras as camiselas que eu consigo sem esse elástico no fundo. Portanto, esta é direitinha e tem uma cor muito, muito bonita. Quando eu vi aquela rosa, acabei por ver uma preta. Eu também não tinha nenhuma preta, só tenho uma camisela dentro deste género, assim, bem grande. Que é uma branca, que tem um Mickey. Na altura até comprei para um vídeo para vocês. Foi para o vídeo a recriar fotos, vi-se que eu acho eu. Mas pronto, consegui. Esta aqui preta, esta fica mais comprida, porque eu comprei num tamanho diferente. Ok, ela não tem etiqueta, não traz etiqueta, mas eu acho que ela também custou 12,99€. Esta é num tamanho L, ela já me fica mais comprida por causa disso. Ela não é exatamente igual à outra, porque esta já tem, então, aquele elástico. Se bem que como é um L, não fica bem um elástico, né? Porque ela fica super larga, não fica tipo apertado. E não tem aqueles bolsos como tem a rosa. Eu gosto das duas, sinceramente, não tenho assim uma preferida. Eu gosto das duas. Depois fui à procura de vestidos, porque eu, pelo menos, há dois anos para cá, comecei a ser muito mais fã de vestidos e saias. Antigamente eu era muito mais calção, agora, não sei, sinto-me mais confortável com uma saia ou com um vestido. E encontrei este vestido, que eu fiquei completamente apaixonada e acho que tem muito a minha cara. Eu tenho um com um corte semelhante a este da Primark e gosto bastante. E ele é assim, calma, vou-vos tentar mostrar. Depois, quando eu o vestir, vocês conseguem perceber melhor. Mas ele é assim, esta camisa, neste tom meio beige. Ele custou-me, ora bem, 15,99€ e ele custava 29,95€. Portanto, ainda teve um desconto bastante bom. Eu comprei no tamanho S, porque achei que era o tamanho... Achei, atenção, quando eu digo achei que era o tamanho certo, foi tipo, olha, imaginei-me lá dentro. Porque eu não experimento absolutamente nada nas lojas. O que faz com que eu ando sempre com imensas charcas, tipo, para trás e para a frente, porque tenho sempre roupa para ir trocar. Porque eu nunca gosto de experimentar nas lojas. Mas pronto, eu olhei, achei que era o tamanho adequado e foi, acertei na murcha. E sei que é um vestido que eu vou utilizar muito. Ele fica lindo no corpo, é mesmo aquele tipo de vestidos que eu gosto. Porque estou elegante, estou confortável, não sei, eu gosto. Esta peça já foi uma peça um bocadinho mais fora da minha zona de conforto. Confesso que demorei para aí uma meia hora vestir este vestido. Quando eu cheguei a casa, eu fui para o experimentar e eu demorei muito tempo a perceber como é que eu consegui entrar aqui dentro. Porque ele está mal costurado, então o vestido de dentro está mal costurado com o vestido de fora. E então fica tudo trocado. Mas pronto, eu depois, entretanto, corto isto, separo-os, não é? Porque é só uma linha que eu estou a juntar, mas não queria fazer isso sem saber se ele me servia. Eu comprei por 17,99€ e ele custava 39,95€. Comprei num também um MFOL, 39€, tipo 40€ por isto, é muito dinheiro. Eu achei-o muito giro, já há muito tempo que queria uma peça assim, que tivesse um vestido simples por dentro e depois fosse assim, cheio de rede por fora. Eu acho que é uma peça que fica muito fixe, até mesmo para levarmos a um festival. Porque sentimos-nos mais confortáveis, né? Estamos tipo tapadas, mas ao mesmo tempo estamos giras e estilosas, não sei. Eu gostei bastante do vestido, foi daquelas peças que eu fiquei assim, é um risco. Porque é uma coisa que eu não tenho nada semelhante, portanto é um risco, mas foi um risco que eu gostei de tomar. Porque acho que ele ficou giro, o Luís também aprovou. Outro vestido, e já agora que estava a falar do Luís, este vestido o Luís odiou quando eu o mostrei na loja. Mas depois quando eu cheguei a casa e vesti, ele já gostou. Porque é um vestido um bocadinho diferente, é assim, um vestido super largo e depois tem estes folhos. Mas é um vestido que acaba por não ter forma. E eu já lhe tinha dito na loja, amor, tem calma, porque eu vou utilizar isto com um cinto. Portanto, com um cinto ele vai ficar fixe. Até porque eu depois encostava assim ao corpo e ele via-se que era um bocadinho mais comprido. E obviamente com um cinto ele vai sempre subir mais. E ele ficou giro. Pelo menos eu adorei vê-lo com um cinto, Luís também acabou por gostar bastante. Eu comprei num tamanho S, ele custava 25,95€ e eu comprei por 15,95€. É uma peça que é um pouco diferente daquilo que eu normalmente costumo de comprar. Mas também, né, uma pessoa tem que arriscar em estilos diferentes e estilos mais tipo arranjada e mais classy. Não sei, eu gostei bastante. É mesmo um estilo que eu não estava à espera de gostar, mas acabei por gostar muito dele. E sei que é um vestido que eu também lhe vou dar bastante uso. Principalmente quando tiver assim um evento mais formal e que tenha aqui mais arranjadinha. Quem é que eu estou a enganar? Eu sou aquela pessoa que se for preciso vai levar este vestido para o café. Porque eu não tenho conceito de ir arranjada e não ir arranjada. Eu às vezes tipo arranjo-me durante 3 horas se for preciso só para ir ao supermercado. É conforme os dias, conforme o espírito. Por fim, tenho mais um vestido para vos mostrar. E este eu comprei já com uma intenção. Ou seja, eu comprei já a pensar utilizar quando eu fizer antes. Ainda falta imenso tempo ao meu aniversário. Mas eu já sei como é que eu sou. Eu gosto sempre de estrear uma peça nova no meu dia de anos. Ou no meu aniversário, numa jantar, na minha festa de anos. E então eu optei por tentar encontrar um vestido para isso. Aliás, eu não andava tipo à procura. Apareceu e eu, ok, vou levar. Porque assim ao menos consegui comprar o mais barato. Este vestido custava 39,99€ e eu comprei por 19,99€. Ele é um vestido que tem um tecido espetacular. Porque é um tecido mesmo grosso. É daquele tipo de tecido mesmo, mesmo grossinho. Ele é super elástico. E depois tem aquele corte tipo saia de skater. Não sei se vocês estão a entender. Eu às vezes acho que não me faço a entender muito bem. Mas pronto. E depois, aqui em cima, ele também não é super normal. Porque ele não é um vestido que fica tipo assim. Ele acaba por cair um pouco nos ombros. Não é totalmente caído. Mas cai um pouquinho nos ombros. Acabamos por ficar aqui com estes ossinhos um pouco mais à vista. Eu já vos tinha dito que queria muito comprar umas botas de combate. E depois vi estas aqui na Zara. Não era bem aquilo que eu tinha na cabeça. Mas quando eu as experimentei, no início fiquei assim... Não sei se quero. Depois eu experimentei-as e adorei-as ver no pé. Porque eu já tinha comprado umas na pool. E acabei por devolver. Porque elas ficavam tipo batato no pé. Ficavam muito grandes. E estas aqui conseguem ter uma sola muito grande. Mas depois elas são bem estreitinhas aqui na zona do pé. Então não faz parecer que nós temos assim um pé gigante. Estão a ver? Parecemos que temos um pé... Pelo menos eu acho que parece que eu tenho um pé normal. Eu quando olhei para elas e quando as comprei. Comprei a pensar tirar os atacadores. Porque não fiquei grande fã dos atacadores na loja. E assim, bem, depois qualquer coisa eu troco os atacadores. Entretanto, já as utilizei. E meio que gosto dos atacadores assim. No início não gostava. Mas depois foram entrando aos poucos no meu sistema. E agora já gosto. São umas botas que são meio que confortáveis. Eu acho que tenho que as utilizar mais vezes para elas começarem a se acostumar cada vez mais ao meu pé. E eu aprender mais a andar nelas. Porque elas tipo não dobram em lado nenhum, né? Elas são tipo sólidas. Portanto, eu no início comecei a utilizá-las andava tipo assim. Acho que com o tempo comecei a aprender a andar nelas. E elas também se começaram a ceder um pouco mais. Eu comprei-as por 39... 39? Nada. 29,99€. Eu já não sei a série de quanto é que elas custavam. Mas eu tenho a ideia que elas custavam 39,99€. Próxima loja que eu fui e onde eu também fiz alguns estragos. Se bem que a Zara foi o maior estrago. Mas pronto. A próxima loja foi a Bershka. E na Bershka comprei lá esta camisola. E por acaso, esta camisola foi a última coisa que eu agarrei. Porque eu já estava a pagar. E quando a senhora... Enquanto a senhora estava tipo a passar as coisas. Eu olhei e vi lá esta camisola. Saí a correr, desesperada. Fui buscá-la. E ainda bem que eu fiz. Porque eu gosto muito dela. Já a utilizei. Já... Não só hoje. Já a utilizei no outro dia. Pai, há 2 ou 3 dias atrás já tinha utilizado. Ela custava 19,99€. E custou-me 15,99€. Não teve nenhum desconto por aí além. Mas não interessa. Porque eu gosto mesmo muito dela. Ela é daquela malha mais grossinha. Eu comprei num tamanho S. E ela fica comprida. Ou seja, dá para utilizar como se fosse um vestido. Que é aquilo que eu mais gosto neste tipo de camisolas. Porque cabe ficar muito mais à vontade. Mete umas meias por baixo. Mete sempre um calção só. Tipo, just in case. Caso se veja alguma coisa. Mete ali um calção. E depois com uma bota... Não sei. Eu sinto-me muito mais confortável. Tô baggy, mas tô confortável. Tô meio que elegante ao mesmo tempo. Não sei. Olhem. Eu gostei bastante dela. A próxima coisa que eu comprei na Bershka. Tecnicamente, não comprei neste dia. É assim. Embora tenha comprado, não comprei. Ok, calma. Vamos explicar. Então, eu já tinha ido na semana anterior às compras. Antes de eu fazer isto tudo. Já tinha ido na semana anterior. E tinha comprado duas peças na Bershka. Tal como eu vos disse. Eu nunca experimento nada. Portanto, eu cheguei a casa. Nenhuma das duas me servia. E então, eu fui trocar. E ainda consegui exatamente os dois artigos que eu tinha escolhido. Mas nos tamanhos que eu queria. Então, um deles foi este vestido aqui. Eu tinha comprado no XGS. Porque era o único tamanho que tinha na altura. Mas depois consegui voltar lá. E então encontrar o S. E comprei por 9,99€. E custava 22,99€. Portanto, teve um bom desconto. E é sim um vestido destes mais quentes de malha. Não é muito comprido. Mas já tem um bom tamanho. Não é? Não fica curto. Eu acho que está naquele intermédio. Mas aquilo que eu mais gosto. É que tem estes folhos aqui. À volta das mangas. Que eu acho que fica super fofo. Eu gostei bastante desta peça. Esta peça aqui eu já tinha visto no site. Porque tal como eu vos tinha dito. Eu não estava a encontrar nada nos saldos. Então, também já tinha andado a ver nas lojas. Mas nos sites online. E tinha visto esta saia. E ela gostou-me. 15,99€. E ela custava 19,99€. Comprei num tamanho 38. E é sim uma saia. Bem que normal. Mas ao mesmo tempo tem este twist. Porque tem estes bolsos que tornam as coisas mais descontraídas. Depois tem esta corrente aqui. Eu sinto que esta saia acaba por ser a saia das calças cargo. Estão a perceber? É a mesma linha. Só que em vez de ser uma calça cargo. É uma saia. Eu gostei muito. Depois quando cheguei a casa experimentei. Fiquei um bocadinho naquela. É daquelas peças que eu não sei. Ainda não sei se estou a sentir pelo tamanho. Não é pela peça em si. É pelo tamanho. Tenho que experimentar outra vez. E ver. Vocês lembram-se de eu ter dito que tinha lá e trocar. Então, duas peças que eu já tinha comprado. A outra peça que eu tinha comprado para além do vestido. Foram estas calças brancas cargo. Malta, calça branca é algo que eu acho que... Eu não sei se alguma vez tive umas calças brancas. Eu não sou em condições para ter roupa branca. Tipo camisolas brancas. Eu sou um horror. Eu não imagino... Não sei como é que eu vou ser com uma calça. Porque eu sou aquela pessoa que chega e senta-se no chão. Eu estou nem aí. Portanto, eu não sei como é que vai correr a Joana utilizar uma calça branca. Mas, vamos descobrir. Então, eu comprei estas calças por 19€... Aliás, 12,99€. E elas custavam 19,99€. E comprei num tamanho de 38. Eu tinha comprado inicialmente no 36 e não me servia. Mas, eu gostei bastante do corte delas. Portanto, o que é que eu fiz? Obviamente, trouxe noutra cor. Porque eu sou dessas. Tenho a mesma coisa, só que em duas cores. E só não trouxe em preto também. Porque não havia o meu tamanho. Estas aqui são exatamente iguais. São no 38 também. Só que são vermelhas. É exatamente o mesmo corte. Exatamente o mesmo modelo. Também custaram 12,99€. Só que é só mudar a cor. Mas, eu gostei bastante delas. E acho que até gosto mais das vermelhas do que das brancas. Por fim, tenho 4 peças para vos mostrar. Estas aqui não foram em lojas físicas. Mas, foram em lojas online. A primeira é, aliás, são as 4 da Shein. A primeira é esta camisola branca aqui. Eu já ando muito nesta onda das camisolas justinhas ao corpo. Acho que vocês têm reparado nos meus últimos vídeos. Principalmente a Primark. Eu tenho comprado várias camisolas assim, justinhas. Porque gosto, utilizo bastante. E depois, a minha camisola favorita dos últimos tempos. Foi a camisola que eu acabei até por utilizar depois na passagem de ano. Utilizei em conjunto com aquelas calças da Zara. É esta camisola aqui. Ela é linda. É destas que tem então aquela manga bufante, né? É bufante. Disse bem. Eu nunca sei se digo bem. Mas sim, acho que é bufante. Só que não é uma manga too much. É uma manga que ainda é aceitável, a meu ver. Gosto muito dela porque ela depois tem estas coisinhas todas em tons metálicos coloridos. Gostei bastante dela. Gosto do tecido dela. Não sei. Acho que é mesmo das minhas camisolas favoritas dos últimos tempos. Até porque eu já a tenho utilizado demais. A próxima peça que eu mandei vídeo a Shein é um par de calças que, se calhar, vocês vão reconhecê-lo. Porque eu tenho outro par de calças exatamente igual, tipo, exatamente igual. Isto porque eu já tenho outro par por aí há um ano e meio e na altura eu estava mais gordinha. As calças são exatamente o mesmo tamanho que estas. Só que como eu estava mais gordinha, não entrava propriamente naquele número. Então alarguei-as um pouco e elas com o uso acabaram por se ir descozendo aqui na zona do bumbum, que não é agradável. E eu amo aquelas calças, porque são umas calças perfeitas para utilizar naqueles dias mais quentas. Porque são umas calças finas. Então são umas calças, não sei, acho que ficam bem. Mesmo gostas de ver no meu corpo. E pronto, mandei vir outras da Shein. Estas aqui eu creio que também são no tamanho M. Exatamente, também são no tamanho M. E eu não tenho muito mais a dizer acerca delas, porque elas são exatamente iguais ao outro par que eu já tenho. A última peça da Shein, eu não gostei muito. Também ela gostou tipo 9€, mas não sei. Acabei por não gostar muito de me ver com ela. É assim uma blusa azul. Eu achava que ia gostar bastante, porque tem tipo uma manga diferente. Mas não sei, não me senti muito confortável com ela. É daqueles tipos de peças que eu fiquei um bocadinho deseludida. E pronto, malta. Chegámos ao fim. Finalmente acabei de vos mostrar tudinho que eu comprei no Shaltes. Este ano, sem dúvida, foi o aninho que eu gastei mais dinheiro no Shaltes. E que eu comprei mais coisas no Shaltes. Eu comprei muita coisa. Não me lembro de um ano onde eu tenho a comprar tanta coisa. Como eu vos digo, foi tipo do nada. Num dia, não via nada. E me diaço que já tinha visto demais. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Que tenham gostado de me ver a partilhar as minhas comprinhas no Shaltes com vocês. Espero que, caso vocês tenham gostado alguma destas peças, que ainda consigam encontrar. E pronto, malta. Eu vou-me despedir. Vocês já sabem. Não se esqueçam de deixar o vosso like aí embaixo. Se gostam de ver este tipo de vídeos aqui no canal. Não se esqueçam também de se inscrever ao canal. E ativar o sininho das notificações. Para não perderem nenhum conteúdo que eu coloco aqui no YouTube. E passem também pelo Instagram e sigam-me por lá. O meu nome utilizador é Joana Gentil. E agora, tenham o resto de bom dia. Que eu ainda tenho, pai, 20 peças para experimentar para vocês. Que animação. Mas pronto, malta. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Beijinhos. Obrigado.